Com o filho a coisa muda, é o que eu falei outro dia para um parceiro, eu falei bicho, quando meu filho nasceu, a minha vida até ali tinha a importância devida, dali para frente a vida dele tem a importância, eu tenho que ser o provedor desse cara, eu tenho que ser o melhor que esse cara tem, eu tenho que ser isso, né? E a responsabilidade, não sei se é isso, mas é um pensamento às vezes de filho mais velho, pode ser que seja, e eu tinha isso, eu sou o filho mais velho de quatro irmãos, e quando meu pai faltou, porque ele faleceu, eu falei, é eu que vou segurar o senhor já, vamos embora, cara, meu, pegando com a minha mãe e a gente, deu certo, quando veio o filho, eu falei, é com o inimigo mesmo, e vamos embora, não fugiu da raia? Não, porque não seria justo, né? Não seria justo. Mas quando ele nasceu, aí você focou só na música, como que foi? Ah, eu foquei só na música, e aí quando a gente fala só na música, dá a impressão de que o trabalho é um pouco menor, mas não é. Não, então, focar tipo, é porque eu imaginei o tempo todo ali, né, 100%, você tá voltado, aí eu comecei a escrever mais, eu estudei mais, eu estudei teoria musical, estudei piano, estudei mais violão.